É isso aí gente, estamos entrando, estou entrando aqui agora gente, em mais uma mina do Gogô, por incrível que pareça essa mina, ela estava com a porta tampada, só que a água esses dias explodiu, e ela mostrou essa mina, linda, a entrada dela, original gente, olha só, tudo esculpido, aqui pelos escravos a mão, a gente vê aqui até, ainda, a entrada da mina, que está começando a chover, a entrada da mina toda cheia de água, gente, olha que linda essa imagem, dessa mina, tricentenária do Gogô, aberta pelos escravos, toda esculpida na pedra, gente, olha só para você ver, a perfeição da época, e esses dias como deu muita água, ela explodiu aqui, estava tampada, aí.